Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor é inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de estudo E eu sou um homem casado Vou Vou ficar chorando Vou Vou deixar quem eu amo Mas deixar esse amor é preciso Ela é uma criança O amor inocente não tem juízo Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é uma criança E eu sou um homem casado Vou Vou ficar chorando Vou Vou deixar Quem eu amo Mas deixar esse amor é preciso Ela é uma criança Um amor inocente Que não tem juízo